Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, tudo na paz do Senhor Jesus, tá bom? Então, sejam bem-vindas ao canal Rafa Lacinhos e eu trouxe pra vocês meninas mais uma linda inspiração aqui, ó, de festa junina. Trouxe pra vocês essa tiarinha caipira, bem fofo linda, olha só meninas, com esses penduricalizinhos aqui na lateral, ó, do ladinho, tá bom? E fica muito fofa na cabecinha da princesa, ó, doze lacinhos em pé, com esse detalhe aqui bem fofinho, tá bom? É uma tiarinha super fácil, super econômica pra você que é iniciante também, tá? Já vou avisando, é viciante, tá? Você vai querer fazer aí de várias cores. Fiz a azul, fiz a amarela, olha que fofa! Gente, sério, eu tô apaixonada por essa tiarinha. Amarelinho, tem também aqui a rosa, que não pode faltar, né, para as princesinhas que amam rosa. Ó, meninas, muito fofo, né? Por último aqui, eu fiz a vermelha, né? Não tem festa junina sem vermelho, né, pessoal? Então, trouxe aqui pra vocês essas cores, tá? Quero fazer muito de outras cores também, porque ficou muito lindinha, né? E aí, gostaram da ideia que eu trouxe hoje aqui pra vocês, meninas? O nome dessa tiarinha aqui, eu vou colocar de tiara caipira delicada, né? Uma tiarinha bem delicada e caipirinha bem bonitinha, tá bom? Deixa aí o seu like, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, tá bom? E vamos para o passo a passo dessa fofurinha de tiara. E para a nossa tiarinha de hoje, meninas, eu vou usar aqui um arquinho de dentinho, ó. Já deixei a minha tiara encapadinha, tá bom? Ó, a minha tiara é de circunferência de 38 centímetros, tá, ó. 38 centímetros, adoro esse tipo de tiara aqui, tá bom, meninas? Eu vou usar aqui apliquezinho emborrachado de florzinhas, pode usar o aplique de sua preferência, tá bom? Eu vou usar aqui, meninas, ó, dois pedacinhos de fita, tá, ó, dois, fitinha de gorgurão, eu tô usando essa daqui pês-ponto, tá? Número 9, ó, 38 milímetros, tá bom, meninas? Medindo aqui, 15 centímetros e meio, tá bom? Então, dois pedacinhos com 15 e meio de uma fita na cor lisa, tá bom? E de dois pedaços, essa daqui já vai ser a fitinha estampada, ó, número 9 também, medindo, gente, 35 centímetros, tá bom? Dois pedacinhos com 35 centímetros da fitinha estampada e dois com 15 e meio da lisa, tá bom? Para os penduricalhozinhos, meninas, eu vou usar aqui três tipos de material, eu vou usar aqui a cianinha, tá bom? Eu vou precisar aqui de dois pedaços, tá? Medindo, deixa eu dar aqui a medida pra vocês, tá bom? Ó, 27 centímetros, tá? Dois pedacinhos de cianinha com 27 Dois pedacinhos do pompomzinho grelô ou grelote, tá bom? Pompomzinho no metro, ó, vou precisar de dois, tá? É, de um centímetro, tá bom? Ó, ele é bem fininho mesmo Medindo aqui, meninas, 12 centímetros e meio, tá? Ó, dois pedacinhos de pompom de 12 e meio E de mais dois pedaços de mini rendinha, tá? Por que eu tô dando dois? Porque cada um aqui é pra um tererê, tá bom, gente? Ó, a mini rendinha é aquela fininha de um centímetro Medindo 27 centímetros, tá bom? Ó, a rendinha Lembrando aqui, meninas, que todo esse material aqui Essas fitinhas lindas Os apliques, vocês acham na loja parceira aqui do canal, tá bom? Que é a loja Teca Fitas A loja Teca Fitas vende variedade de fitas, meninas, ó Essas aqui que eu estou usando, você encontra lá com ela, tá bom? Ela corta por metro, então você escolhe a quantidade E são materiais de super qualidade, tá bom, meninas? Procurando cianinha, procurando pomponzinho grelô Lá você acha tudo na Teca, tá bom? A Teca entrega pra todo o Brasil Usa o cupom de desconto RAFA LACINHOS Porque comprando com a Teca, usando esse meu cupom aqui, ó Vocês ainda ganham descontinho no final das suas comprinhas Tá bom, meninas? Bora lá? Eu vou começar montando aqui o meu penduricalhozinho Então, ó, eu tô aqui com três materiais, tá bom? Ó, um tererêzinho de 12,5 O... A cianinha, né? Que eu dei a medida aí pra vocês de 26 cm Eu vou dobrar no meio, meninas, ó E vou cortar Corta aqui no meio a cianinha, tá bom? Eu vou ficar assim com dois pedacinhos E a rendinha é a mesma coisa, tá, ó Eu vou pegar Vou dobrar no meio E vou cortar E vai ficar tudo, meninas, ó Do mesmo tamaninho aqui De 12,5 do pompom grelô, tá bom? Ó Eu vou ficar aqui com cinco pedacinhos Agora é só fazer a montagem, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui a minha rendinha Eu vou pegar a colinha bem quente, meninas Ó, só um pouquinho sujinho E vou colar uma por cima da outra aqui a pontinha, ó Vai ficar assim Tá bom, ó? Colou, tá vendo? Aí aqui também, ó A cianinha eu vou fazer a mesma coisa Aí daqui, ó Eu já junto com a rendinha, tá vendo, ó Já junta com a renda E aqui no meio, meninas Só mesmo um pedacinho do pompom, tá? Caso você queira colocar mais penduricar E fique à vontade Eu achei que essa quantidade aqui Já tá bom aqui pra minha tiarinha, tá bom? Lembrando, gente Que é uma tiarinha delicada Então não adianta também colocar muita coisa Ó Já tenho aqui Um Penduricalhozinho, ó Meninas Ele fica assim bem bonitinho, tá vendo? Na medida aqui de 12,5 Praticamente, tá? Vem aqui agora, ó Vê se as pontinhas estão ok Se não tá Tá um maior que o outro Dá uma acertadinha assim Mais ou menos, tá bom? E tá pronto, tá? Mesmo procedimento Eu vou fazer com o que sobrou Porque eu vou precisar de dois Tererezinho desse aqui, tá bom? Prontinho, meninas Ó Vou ficar assim, ó Com dois Tererezinho Iguais, tá vendo? Ó Do mesmo tamanho Do mesmo jeitinho Tá bom? Agora é só reservar E vamos partir aqui Pro nosso lacinho Tá? Ó Eu vou pegar aqui A minha fita Estampada De 35 centímetros, tá? Deixa eu selar aqui a ponta Porque a pessoa aqui não fez isso, né? Ó Vou dobrar ao meio Essa fita aqui tá linda, né? Meninas Até que arrasou nas coleções Esse ano também, ó Marquei aqui no meio Acredito que vocês não vão conseguir ver Então eu vou prender aqui Um alfinete, tá bom? Prontinho, ó Prendi o alfinete Vai ficar assim, tá vendo, meninas? Agora Eu vou pegar aqui E vou cruzar essa parte, ó Cruzo um ladinho pra cá Cruzo um ladinho pra lá Tá vendo, ó? Um lacinho cruzado com a pontinha Ajeito aqui, ó Aqui, meninas Vai ficar com 2 centímetros de pontinha Aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui se deu Ó 2 centímetros de pontinha Deixa eu ver aqui O outro ladinho se deu também Ó 2 centímetros também, tá? Então, isso mostra que o meu lacinho Tá certinho do jeito que eu quero Aqui no meio, ó 2 também, tá, ó Então eu vou pegar E vou prender aqui, ó Com o biquinho de pato, ó É um lacinho cruzadinho com ponta Tá vendo? Vou pegar aqui o meu A minha fitinha de 15 centímetros E meio Vou selar, né? E vou dobrar aqui no meio Montando, gente O laço gravatinha, tá? Monta aqui o laço gravatinha Simples, ó Meio centímetrozinho pra trás Aqui também, ó Bem pouquinho Junta aqui, ó Pra ficar grudadinho E aqui o mesmo A mesma coisa Tá bom? Ó Grudou Tá marcadinho no meio Tá vendo? Eu vou pegar E vou colocar ele aqui Por cima do meu lacinho Cruzado, ó Bem aqui, tá vendo? Centralize bem E vai ficar desse jeitinho aqui Tá bom? Ó O lacinho de cima Ele vai ficar 1 centímetro e meio E aqui 1 centímetro Na partezinha de baixo Mesma coisa Eu vou fazer Com a outra fita Do mesmo jeitinho Tá bom? Prontinho, meninas Ó Vou ficar com 2 pecinhas iguais Tá vendo? Agora Eu vou mostrar pra vocês Os pontos, ó Eu vou dar aqui Em cada pecinha Um total de 6 picadinhas De agulha Tá bom? 6 pontinhos, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aqui, tá bom? Só pegar A linha aqui Com a agulha A linha de pipa Tá bom? Fica lindo demais, né Meninas, ó Um lacinho bem simples E bem fofinho Tá bom? Mesma coisa Eu vou fazer aqui Com o outro Mas antes, ó Dá uma acertadinha Aqui na pontinha Acerta aí Conforme A sua preferência Tá bom? O seu jeitinho Tcharam Já tenho aqui Meninas, ó Meus 2 lacinhos Prontos Olha só Que fofo Lindos, né Já tá prontinho Direitinho Agora nós vamos Montar A nossa tiarinha Meninas, ó Arquinho Já tá aqui Encapadinho Tá bom? Ó Vou medir 14 centímetros Da ponta Até aqui em cima Tá bom? Alfinete E do outro lado A mesma coisa Tá? 14 centímetros Ficando assim Meninas, ó Lembrando Que a minha tiarinha É de 38 centímetros Tá? Dependendo aí Do tamanho Do seu arco Meninas Essa parte aqui Vai ficar diferente Vai ter que modificar Tá bom? Ó Colinha bem quentinha Aqui, ó Nesse meio Não vai pegar No meu alfinete Ó, meninas Lacinho Abre ele aqui Um pouquinho, ó Abre ele Tá? E vamos colar aqui No meio Certinho, ó Aperta bem Vocês viram Que eu coloquei cola Só no meio Onde eu colei Aqui a linha Tá bom? Colou Tá vendo? Ele tá soltinho aqui Tá, meninas? Ó Só mesmo O meiozinho, tá? Mesma coisa Eu vou fazer aqui Agora Colo o lacinho Prontinho Prontinho, meninas Ó Vai ficar assim Coladinha Tá bom? Olha só Ficou bem fofinha Agora eu vou pegar Aqui a fitinha De número 2 Tá bom? E já fazer o acabamento Aqui no meio Do meu lacinho Tá bom? Então Eu vou dar aqui Duas voltinhas Com a fitinha De número 2 Nos dois Lacinhos Ó Vou finalizar Aqui na parte De trás Ó Meninas Acabamento Pronto Gente Olha só Como fica Uma fofurinha Né? Agora Eu vou pegar Aqui Os meus penduricalho Vou subir Essa parte Aqui Tá vendo? Meninas Por isso Que é importante Quando for Colar o lacinho Colocar a cola Só aqui No meio Tá? Vou subir Ó Na lateral Um pouquinho Da cola E cola Aqui o meu Tererêzinho Ó Colo aqui Nessa parte Colou Desço aqui O lacinho De novo E olha só Gente Como fica Tá bom? Mesma coisa Aqui do outro lado Tá? Ó Vou subir Arruma ele Agora Tá meninas É normal Que ele amasse Um pouco Ai gente Olha só Que legal Agora Né? Eu vou pegar Pode aparecer Um pouquinho Aqui né? É normal Olha só Gente Só pegar Aqui agora O aplique Eu tô usando Esse emborrachado Eu vou colar Com a minha colinha MM bond Cola maravilhosa Pra colar Emborrachado Tá bom? Só pegar E colar O aplique Aqui no meio Ó Vai tampar Algumas imperfeições Que ficou E Dar o acabamento Aqui do nosso Da nossa Tiarinha Tá bom? Ó Ó E Meninas Secando aqui Os meus apliques Tá bom? Já estão coladinhos Tá bom? E meninas Olha só Que tiarinha Super linda Agora ó Pras festas juninas Né? Pra essa época Bem legal Uma tiarinha Caipira Bem fofinha Pra vocês Tá? Eu vou tá vendendo Entre 20 e 25 reais Dependendo aí Né? Da sua região Da sua clientela Do material usado Vocês vão ter que rever Aí esse preço Tá bom? Fiz aqui ó Vermelho E fiz as outras cores Né meninas? Ó Fiz a rosinha Olha que delicada Fica fofa demais Fiz aqui A amarelinha Ó Como vocês podem ver Dá pra fazer Dá pra fazer de várias cores E por último aqui Eu fiz a azulzinha Que de toda Gente Sério Eu não sei Eu gostei muito Dessa azul Tá bom? Olha só que fofo Gente E o vídeo de hoje Foi esse Meninas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrita Tá bom? E até o próximo vídeo Com mais inspirações Aqui pra vocês Tchau 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 Tchau